É só me recomprar, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço do tempo Acharam o que? Não sei o que eu quis fazer Se nem você me alcançar, achar que a vida inteira Como você vai Vou fingir que não ouvi essa piadinha falar de nada Ela tá aí, eu tenho problema agora Vem lá fora agora que eu vou conversar com ele Vai, sai, sai, sai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Se não me quiser, eu tenho Mas tenho que aceitar Que a glória esventua São aves de verão Se tem isso que me deixa, eu me enxergo A lua inteira agora é um ângulo negro O fim das vozes do meu rádio São quatro cílios no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Não, não vai, não vai Vem lá, não vai estar desconfiando Quem, mano? O mal Fala, mal desconfiando Você vai sair dos nossos planos mesmo Pô, eu estou trabalhando sempre, pô Meus planos, te faço sempre pra não saber Você tem que chamar a atenção do povo Não, respeitado, não sei Não, não, tá Pra você e sua família ficarem estabilizadas Pra sempre, permanente Os arcos são presos Claro, mano Eu sou um homem de várias propriedades, inclusive a da prisão Como que você vai ficar preso? É, é verdade Nós todos já tiramos esses arcos A promesa, a trama Que tem ele aqui na hora de deixar a terra O que disse é mais lindo E é bonito que eu não vi A casa tão boa Mas antes não tinha saído Os gicos foram variados Por um homem descansido É cheio de todos a boiá Tem que tocar isso no livro, mais uma vez Completizando o nosso carinho A nossa amizade Música A todos os macacos dessa... Para um, para um, para um, para um, para um Quando em cima a terra seja Embora seja como for Parece cocaína Mas só tristeza Talvez tua cidade Muitos temores nascem Do cansaço Entra a solidão Hoje A gente pode mostrar Dá uma boa Vai! É! 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 belchand rigid, É! Is. É! O que você acha? Sim, cara! Beto! Deixa eu ver! Spricielo! Spricielo! Abra a hora aqui, Spricielo! Olha aqui para mim, Spricielo! São vocês vêm, Spricielo! Spricielo! Eu só tenho uma coisa para falar para você, Spricielo! Coloca uma coisa na sua cabeça, Spricielo! Você é um milho de Spricielo! Será que você me procura por nada? Brincando com a sua vida? É uma coisa que você quer! Nesta paixão que eu vejo é você! Tira! Milhões de estrelas, O que você quer? Não sei se você quer! Eu não me escuro! O que você quer? Silêncio calado, Oito de novembro! E que o silêncio na cidade não se escuta! Diz que é privado, Eu tenho uma história para contar para vocês. Eu tive uma gata e ela tinha um olho verde e um outro olho azul. Sabe o que aconteceu? Nossa, a gente estava falando disso agora, mas há pouco. Mas você sabe que tem um texto bíblico que diz que Deus usa as coisas loucas no mundo para confundir as sábias. Está escrito ou não está? Sabia disso, Jean? Está funcionando do meu pé. Sabe o que ele falou da minha vez? Ele falou para mim assim que era para eu ficar solitando a Bíblia ao contrário, de ponta cabeça. Eu falava assim para ele, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Só normal. Tem um texto na Bíblia que fala que a única coisa que o diabo faz é uma mentira só. Então pode ser que até a iniciativa esteja querendo me enganar, que pode ser algo da minha própria mente. Mas deve ser, porque acabou de ter uma ideia. Espera aí, espera aí. Você é esquizofrênico? Eu sou. Eu sou esquizofrênico. Nossa, cara, você é fera, mano. Nossa, senhor. Você é demais. Espera aí, espera aí. Vocês estão felizes porque eu sou esquizofrênico? Sim, lógico, meu. Mas qual que é? Nunca tive chance de ter assim uma pessoa com uma mente tão elevada que ele é azul. Verde. E azul. Eu tinha uma gata, que tinha um olho verde e um outro olho azul. E sabe o que aconteceu? Deus materializou os olhos delas hoje em vocês, para que eu ficasse feliz. Aparecido. Significado. Música Ele é cabeleireiro. Peço que ele corta meu cabelo, ele não quer cortar. Não quer pagar? Mó, é que eu não sei o que ele falou aqui, meu cabelo. Um sentimento quando acaba, coração já não desarpa, da vontade do solote. Não estou olhando. Não estou olhando. Não estou olhando. Ídio, dá a bundinha. Não estou olhando. Não estou olhando. Não estou olhando. Padinho. Não está parecendo agora. Não estou olhando. Não estou olhando. Vai, é o doutor do Karate. Vai. Aqui é o Tinho e o Beto, a dupla Infernal de Perú. E o doutor é que ainda é carapira ainda. Além de beber, o negócio é carapira ainda. Conta o negócio, como é que é o nome do negócio. Que nem eu sei o nome daquilo lá, que você fala toda hora. Isso aqui é só uma provocação para vocês. Não, não, não. Fala o nome de verdade que você fala para os garfinos lá. Que nem eu sei o que significa. Isso aqui é um teaser. É um teaser. É um teaser. Não trouxe um teaser de... É difícil, né? Mas um teaser, na verdade, é um... É um trailer. É um pequeno trailer sobre o... Por isso que eu tive que fazer... Entendeu? Porque é um teaser. É justamente um trailer do que é o... Na verdade, não é um teatro, é um curta. É um curta-metragem. A gente vai apresentar para vocês um curta-metragem. E ele é um trabalho extremamente sério, de muito gabarito, de muito objetivo, e que a gente suou para fazer. A gente teve que escolher atores que, olha... Cara, eu não sei falar. Eu não sei falar. Eu não sei falar. O que?